O canal Altislandia está mostrando a participação do autista em todos os setores da sociedade. Neste videoclipe, você verá um autista presidente. Ele tinha um grande coração e queria fazer a diferença para toda a nação. Ele enfrentou muitos desafios, mas nunca desistiu. E com seu trabalho árduo, ele conseguiu mudar o país. Ele criou leis para ajudar as pessoas com autismo e promoveu a inclusão social. Ele mostrou ao mundo que as pessoas com autismo podem ser líderes. Legenda Adriana Zanotto Em um país distante, um homem autista foi eleito com seu jeito diferente. Ele conquistou o povo, ele era inteligente e pespicaz. Tinha um grande coração e queria fazer a diferença para toda a nação. Ele enfrentou muitos desafios, mas nunca desistiu. E com seu trabalho árduo, ele conseguiu mudar o país. Ele criou leis para ajudar as pessoas com autismo e promoveu a inclusão social. Ele mostrou ao mundo que as pessoas com autismo podem ser líderes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto